Música Venha passando por aqui e resolvi parar pra ver qual é Eu ando atrás de coisa boa e quase todo mundo também quer Eu vim voando, entrei num carro, subi num burro e cheguei a pé Lá bem no meio do caminho eu pensando se era lá que eu tinha que virar Pois nunca vi tantos espinhos, tantas pedras duras de afastar Eu não queria acreditar que o lugar que eu estava era mesmo aqui Eu tive um sonho tão bonito mas eu me perdi E eu vi a terra fria derreter o chão Deixei minha poesia sempre em outra mão E tinha cá comigo sempre a impressão De que o lugar que eu procurava era mesmo aqui Mas o lugar que eu procurava era mesmo aqui Oxe, vou voltar pro meu roçado Lá não tem cabra safado Me disseram que era aqui Ah meu Deus, se eu soubesse eu teria Vindo armado, eu vou voltar pro meu roçado Lá não tem cabra safado Me disseram que era aqui Ah meu Deus, se eu soubesse eu teria Vinha passando por aqui Resolvi parar pra ver qual é Eu ando atrás de coisa boa E quase todo mundo também quer Eu vim voando, entrei num carro, subi num burro e cheguei a pé Lá pelo meio do caminho eu pensando se era lá que eu tinha que virar Mas nunca vi tantos espinhos, tantas pedras duras de afastar Eu não queria acreditar que o lugar que eu estava era mesmo aqui Eu tive um sonho tão bonito, mas eu me perdi E eu vi a terra fria derreter o chão Deixei minha poesia sempre em outra mão E tinha cá comigo sempre a impressão De que o lugar que eu procurava era mesmo aqui Mas o lugar que eu procurava era mesmo aqui Oxe, vou voltar pro meu roçado Lá não tem cabra safado Me disseram que era aqui Ah meu Deus, se eu soubesse eu teria Vindo armado, eu vou Eu vou voltar pro meu roçado Lá não tem cabra safado Me disseram que era aqui Ah meu Deus, se eu soubesse eu teria Eu vou voltar pro meu roçado Voltar pro meu roçado Lá não tem cabra safado Me disseram que era aqui Ah meu Deus, se eu soubesse eu teria Eu vou voltar pro meu roçado Eu vou voltar pro meu roçado Eu vou voltar pro meu roçado